Presidente, vereadores, imprensa aqui presente, pessoas também que nos acompanham, especialmente aqui. Quero também cumprimentar a presença das colaboradoras, enfim, funcionários da Policlínica, né, através aqui hoje. Um abraço, gente, obrigado pela presença, né, vocês aqui hoje estarão junto com o vereador Zé Brás, que faz essa justa homenagem aí à enfermeira Eliane Ferreira Cortes, né, nosso abraço também aí ao pessoal que tá acompanhando essa reunião. Bom, senhor presidente, o assunto é saúde em foco, né, vou indo aqui no rastro da fala do vereador Josafá Anderson, que me antecedeu, e os problemas do gargalo na UPA, isso não é segredo pra ninguém. Mas, pasmem, população, o que nós vamos abordar aqui hoje nessa tribuna? Uma paciente que mora no bairro Bela Vista, com simples quadro, jovem, com conjuntivite, né, principalmente agora, época do ano aí da seca, né, que vai se aproximando já o tempo, já começa a mudar um pouco, e começam a aparecer aí quadros comuns de doenças respiratórias, aumento também, né, o número aí de casos de conjuntivite, alergias. E, pasmem, essa pessoa foi procurar atendimento no centro de saúde lá do Belvedere, do bairro Belvedere. Ela é do Bela Vista. Ela estava a menos de um quilômetro de distância da sua casa. É feito um grande marketing em cima do programa Saúde na Hora, que são os postos da cidade que atendem após o período das 17 horas, né, essas unidades atendem até às 21h30. É isso mesmo, vereador Hilton, vereadores, 21h30, né, o horário de atendimento. Ou seja, 22h, ótimo, melhor ainda, né, 22h. E eu aplaudo, eu já aplaudi enquanto radialista, aplaudo aqui na tribuna também, quando é necessário. Inclusive, foi um dos vereadores que aplaudiram na época que implantou o programa. Vocês podem voltar aí atrás nas reuniões. Essa paciente chegou lá para ser atendida no Saúde na Hora e teve a negativa dentro de um PSF totalmente vazio no momento do atendimento. Por quê? Porque ela é do Bela Vista e para o posto ela tinha que ser atendida na unidade de saúde do bairro São José. Horas. Mas a unidade do bairro São José não atende através do programa Saúde na Hora, que vai até às 22h. 4h da tarde, o posto de saúde do São José está com as portas fechadinhas. Então, fica aqui a nossa pergunta, o nosso questionamento. Para que você tem um posto que não pode atender a população que está no bairro ao lado, possamos rever essa política? O que acontece? Acontece isso aí, ó, que o Dorel vai mostrar na tela agora para a gente. Essa é a UPA, segunda-feira, no mesmo dia do atendimento dessa paciente. Essa paciente que saiu lá do bairro Belvedere, ela é do Bela Vista, foi no bairro ao lado Belvedere, a 1km de distância da sua casa, teve a negativa do seu atendimento da unidade de saúde na hora, teve que atravessar a cidade. Gente, isso é covardia. As coisas não se encaixam. Você pede, ou faz uma almídia em cima disso, uma grande publicidade, sai na internet, a prefeitura dispara a release para a imprensa toda, e eu me sinto um palhaço, enquanto uma pessoa que trabalha na imprensa, um palhaço enquanto cidadão, e um palhaço enquanto vereador. Por quê? Eu divulgo a notícia, eu acho que as coisas estão funcionando, e a pessoa chega lá com uma simples conjuntivite e fala, não, aqui não é o seu local de atendimento, não, nós não vamos te atender, não, mas está vazio. Não, não, não posso te atender. A nossa, a norma é essa aqui, a regra é só se você for do bairro. Então, as unidades de saúde na hora, você tem que morar exclusivamente no bairro para ser atendido por aquele posto do bairro. Enquanto isso, a UPA fica aí nessa situação que vocês acabaram de ver. Lotada, centenas de pessoas, inclusive na última segunda-feira lá na UPA, foram quase 500, quase 500 atendimentos. Não há UPA que aguente, não há cidade que aguente. Aí você já tem a questão de um sistema bom informatizado, um sistema que você está gastando hoje lá mais de um milhão de reais para causar atrasos. Hoje você tem o gargalo, chega na atenção primária, não é atendido e todo mundo vai para a UPA. A UPA virou, olha aqui, não tem hospital regional que aguente. Sabe por quê? A UPA vai continuar do mesmo jeito na hora que tiver hospital regional. Sabe por quê? Porque no hospital regional não vai ter esse atendimento básico, atenção primária, não. Hospital regional, serão para atendimentos, pelo menos palavras do Alain, para atendimentos de média e alta complexidade. E eu vou mais além. Eu até não queria puxar aqui hoje a orelha do Alain na tribuna, mas é uma dificuldade danada para falar com o secretário, o secretário estrela, que não gosta de atender vereador, que não gosta de dar explicações. Eu acho que está no cargo errado. Acho que está no cargo errado, sinceramente. Porque o Alain, olha, aplaudo várias ações, mas olha, infelizmente tem deixado muito a desejar nesse quesito, principalmente no que se diz respeito com a população. Atenção primária não funciona. Segundo ponto, vereadores, hoje teve uma outra situação que vocês devem ser muito acionados por isso. A pessoa chegou lá no SISV com o exame, aliás, para pegar o exame, que ela estava com sangramento. O médico deixou bem claro, a gente precisa rápido do resultado do seu exame. Chegou lá no SISV para fazer a retirada, o funcionário do SISV disse, apenas com ordem judicial, você pega aqui seu resultado de exame. Sabe por quê? Isso aqui, a ordem do meu chefe, do meu superior, é apenas passar para o posto de saúde. Ou seja, a pessoa vai lá, tem todo um preparo, espera três, quatro, até cinco meses para fazer o exame. Na hora que consegue o exame, no caso aí, esse era um exame de colonoscopia, o paciente está com sangramento. O que aconteceu? O paciente está tendo que procurar outros meios, vai ter que procurar um hospital, vai ter que procurar a UPA, vai ter que se virar, porque o sangramento não vai parar. A não ser que haja um milagre, né? Só se Deus agir tão rápido na vida do paciente. Mas a gente sabe que nem sempre funciona dessa forma, né? Com saúde tem que se tratar com seus devidos meios. E o que acontece? Mais uma vez, a população sendo judiada. População da cidade, senhor Alain, o senhor tem que entender que essas ações marqueteiras que o senhor tem feito e tem liderado com muita maestria, elas têm que diminuir, porque o resultado para o cidadão não está chegando, o povo continua doente, o povo continua na fila, o povo continua aí no PSF e não tem resultado. A população só quer o mínimo de dignidade, aquilo que é de direito dela, Alain. O senhor tem que entender e colocar na sua cabeça, de uma vez por todas, que o prefeito tem a sua confiança, você tem a confiança do prefeito, mas você pode jogar um mandato no mato por causa disso. Eu sei que o senhor está nos lados certos, o senhor tem que defender o governo, que o senhor trabalha, mas espera aí, eu acredito que isso não seja de conhecimento do prefeito. Sinceramente, eu acredito que o prefeito não tenha coração ruim para isso, não. Para ver um paciente chegando num hospital, não sendo atendido, e ele só souber disso e ficar calado. Por isso, eu estou trazendo aqui hoje o assunto para a tribuna. Não dá para entender. Tem regras que eu sei que são pré-requisitos básicos de todo o sistema de saúde no atendimento, mas o saúde na hora, ele não poderia ser melhor repensado, porque o que adianta? O que adianta? Tudo bem que se eu for lá da outra região de Divinópolis, se eu estiver lá no bairro Danilo Passos, no Vila Romana, no Manuel Valinhas, é um absurdo. Eu queria atravessar a cidade para querer atendimento no Belvedere. Agora, eu posso procurar um posto de saúde, saúde na hora, que atende no período noturno, mais perto do meu bairro. Foi o que essa paciente procurou, com um simples quadro de conjuntivite. Resultato final, ela foi para a UPA, ela encheu fila, ela ficou quatro horas na UPA, na noite da última segunda-feira, esperando atendimento. Então, falta consenso, falta sensibilidade, e muito planejamento. O que eu tenho visto, principalmente no que tange aí o saúde na hora, e esse quadro é muito nítido, diante dessa explicação, é que há uma ação de marketing muito grande em cima do programa. Não adianta, assim vocês podem abrir postos aí, de atendimento, praticamente em todos os postos de saúde na cidade. Tem posto, tem bairro que não tem um posto de saúde. Então, se a pessoa não for naquele bairro, não vai ser atendida? E aí, como é que fica a situação? Como é que fica a situação, Alan Rodrigo? Me responda. Venha até a mídia, venha até essa casa, explique para os vereadores. Marqueteiro, 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 nível altíssimo, mas, no atendimento, no que se diz respeito a planejamento, fraquíssimo, fraquíssimo. Muito bom, muito bom para elaborar políticas técnicas, muito bom no papel, muito bom na fala, mas, zero de praticidade, zero de praticidade. A cidade hoje está com dois gargalos imensos, um deles é a UPA, outra atenção primária, os dois, ao invés de trabalharem aí juntos, um para um desafogar o outro, estão fazendo justamente o contrário, o povo sofrendo na fila de atendimento, nos postos de saúde, um povo que sofre, um povo que é mal atendido nos postos. Hoje, também, durante o meu programa de rádio, senhor presidente, eu recebi uma outra denúncia, a pessoa lá do bairro Tietê, chegou lá no SF lá do bairro Tietê, para ser atendida, receitaram, o paciente não teve contato direto com o médico, o médico de dentro do consultório, a enfermeira leva para ele o que está acontecendo na situação, o paciente não examina não, Ademir, o médico por telepatia, o que acontece? A pessoa lá de dentro, receita, o médico não olha o paciente, não vê o que ele tem, ele faz uma triagem só com a enfermeira, pensou, você for no médico, com um quadro aí, você não sabe o que você tem, você pode ter até um tumor, você está sentindo mal, aí o médico vai e fala, está com dor, o enfermeiro chega para o médico, está com dor na barriga, aí o médico fala, receita um sal de fruta, um bicarbonato para ele, um remédio para dor de cabeça, aí vai embora com o tumor, chega em casa, no outro dia está com câncer, mas é isso que acontece, pense gente, o caso, o tanto que a saúde está precária, a que ponto nós chegamos, médico conosco de paciente, gente trata a gente, até um médico que foi vereador aqui conosco, falava, peraí, primeiro eu tenho que gostar de gente, para tratar as pessoas, agora médico que não olha as pessoas, qual que é o critério disso, então quando é assim, o atendimento pode ser online mesmo, era muito mais fácil, a pessoa não precisar de sair de casa, enfrentar a fila no posto, a pessoa faz o atendimento online, ou por telefone, liga lá no posto de saúde, e fala, e o médico passa a receita, a pessoa passa o e-mail, a pessoa imprime mesmo ali em casa, com o número ali, o CRM, o carimbo lá, sei lá o que seja, se for remédio digno ali de receita, mas no posto de saúde, você não tem atendimento, você vai no posto de saúde, o médico não olha para você, outra vez, você vai no posto de saúde, que atende o saúde na hora, no período noturno, não, você não pode atender, você não pode ser atendido, você é aqui do bairro, e aí minha gente, onde nós vamos chegar com a situação, o que o Alan vai se posicionar, o que o secretário de saúde tem a falar disso, nós vamos continuar dessa forma mesmo, tratando gente, tratando gente como objetos, olha, eu fiquei realmente muito surpreso, com essa situação, da pessoa chegar num posto de saúde, e sequer, sequer ser atendida pelo médico, o enfermeiro atender, então, olha gente, vamos fechar as portas, no resto, podem construir posto de saúde, pode construir hospital, pode construir o que for, se gente não souber tratar a gente, e tiver secretário com dignidade, dignidade, nós não vamos chegar a nenhum consenso nessa situação. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha por hoje.